Com a chegada do verão, o Conselho Federal de Química, CFQ, faz um alerta sobre a necessidade de se cumprir a lei no tratamento e controle da água das piscinas coletivas que deveriam utilizar um profissional de química para tal tarefa. Eu conversei com um especialista, que por hora prefere se manter no anonimato, e ele mostrou dados alarmantes. Mais de 80% dos locais, inclusive instâncias de veraneio sem água corrente e estabelecimentos que dão aulas de natação para bebês e idosos, estão realizando atividades em águas de alguma forma contaminadas. A vigilância sanitária, conforme os dados que pude verificar, por razões que merecem ser investigadas, não estão cumprindo ou não está cumprindo sua função de proteger o cidadão. Olho no olho, a denúncia é séria e exige ações efetivas simples, como exigir o cumprimento da legislação. Com a técnica adequada, por exemplo, o coronavírus é eliminado em 30 segundos. Enquanto isso, faça a sua parte. A água de piscina não pode ser esverdeada, há de ser cristalina. Caso contrário, estará pagando para ter complicações nos olhos, na pele e engolindo alguns goles nos órgãos internos. Eu, hein?